Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula sobre ligações em complexos. E nessa aula número 7 nós vamos falar sobre o efeito de Anteller. É muito comum que complexos de geometria octaédrica apresentem distorções em suas ligações. Algumas delas acontecem devido à repulsão e muitas outras vão acontecer devido a efeitos eletrônicos, que é o que eu vou apresentar aqui hoje para vocês. Então inicialmente nós temos aqui um exemplo que é um complexo octaédrico, que todas as ligações têm o mesmo comprimento de ligação, como por exemplo no hexa-aqua-ferro-3. Todas as ligações têm exatamente 1,940 ânsons. Mas aí nós temos duas possibilidades principais, que são a compressão e o alongamento. Nos dois casos, há mudança do grupo de ponto. Enquanto que o complexo em geometria octaédrica pertence ao grupo OH, quando você faz o alongamento ou compressão, nós temos duas situações em que a simetria vai para D4H. Lembrando então que na compressão devido à repulsão, enquanto duas ligações se aproximam do metal para diminuir-se essa repulsão entre os ligantes, as quatro outras ligações, elas aumentam um pouquinho de tamanho. Enquanto no alongamento, isso não é necessário. Então o alongamento pode acontecer sem necessidade de alterar o comprimento das ligações que não sofreram alongamento. Então aqui nós temos um exemplo de complexo que sofre alongamento, esse aqui é o hexa-aqua-cobre-2. E é possível perceber que aqui nessas quatro ligações é em torno de 1,98, 1,95 ângulos, enquanto que nessa direção aqui, ao longo do eixo Z, o valor da ligação é 2,38, bem maior do que as outras quatro ligações. E na compressão nós temos aqui um complexo de titânio que a comprimento ao longo do eixo Z é de 2,018, enquanto as outras em torno de 2,042, 0,25, tá? Então percebam que aqui a compressão acontece, mas de uma maneira muito menos significativa do que no alongamento. Essa distorção, o alongamento, a compressão é chamada de distorção tetragonal. E nós quebramos a degenerência dos orbitais D mais uma vez. E a maneira é diferente do grupo OH. Se a gente for para o grupo D4H, que é o grupo de ponto que essas duas situações pertencem, as funções quadráticas que agora elas pertencem ao Z, não tem mais degenerescência com o DZ2, não tem mais degenerescência com o X2 menos o Y2. E o XY não tem mais degenerescência com o XZ e o YZ. Esses dois continuam degenerados. Além disso, agora devido à quebra da degenerescência dos orbitais, as simetrias também mudam. Então o orbital Z2 deixa de ser de simetria EG do octaedo, vai para A1G. E o DX2 menos Y2 para B1G. Enquanto que o orbital DXY agora, em vez de ser T2G, B2G. E o XZ e o YZ acabam sendo de simetria EG agora. Então mudou completamente. E a gente vai utilizar esses para poder fazer a representação dos níveis de energia dos orbitais D. Então vamos agora analisar como ficaria a distribuição dos orbitais D nessa simetria. Vamos analisar o seguinte. O complexo octaédrico comprimido ou alongado, ele vem do octaedro, perfeito, né? Então nós podemos partir daí e ver o que acontece com os orbitais. Para a compressão, existe um aumento de repulsão em relação àqueles orbitais que têm componente Z. E os orbitais que só têm componente XY vão diminuir a repulsão, porque os ligantes na direção XY, que são esses aqui, que estão se afastando. Então esses orbitais vão diminuir de energia. Os demais que têm componente em Z, DZ2, DXY e DXZ, eles vão aumentar a repulsão porque os ligantes estão se aproximando nessa direção. Então os orbitais de simetria EG e T2G, elas quebram a degerecência, porque os dois grupos de orbitais têm orbitais de componente Z de modo diferente. Então, por exemplo, o EG tem o DZ2 e o DX2 menos Y2. O DX2, então, aumenta de energia e o DX2 menos Y2 diminui de energia. Já o T2G funciona o seguinte, o orbital DXY diminui de energia, enquanto o DXZ, DYZ aumenta de energia, porque os dois são os que têm componente em Z. Essas são as simetrias desse novo complexo, agora em simetria do grupo D4H. E nós temos o seguinte, a separação de energia entre DX2 menos Y2 e DZ2 é chamado de Δ1, enquanto DXY e DXZ e DYZ é chamado de Δ2. Tem essa letra Δ porque está relacionado com Δ do valor de 10dq, né, que também é chamado de ΔO. Então, esse Δ é maiúsculo, enquanto esses outros dois aqui, que provém da distorção tetragonal, tem um Δ minúsculo. Então, o orbital DXY, ele agora ganha uma estabilização extra. A mesma coisa vai acontecer com o DX2 menos Y2. E os elétrons que popularam esses orbitais vão aumentar a estabilização do campo cristalino do metal. Então, sendo assim, os metais que sofrem alongamento são aqueles que ganham uma estabilização extra devido a esse alongamento ou essa compressão. No caso da compressão, acontece a separação de energia dos orbitais dessa maneira, e o orbital DXY diminui 2 terços desse Δ2. Para manter a conservação da energia, então, o orbital DXZ e DYZ, cada um aumenta 1 terço desse valor de Δ2. Para os orbitais que vieram de simetria EG, o DX2 aumenta agora metade desse Δ1, e o DX2 menos Y2 diminui metade desse Δ1 de energia. E algumas observações, então. O valor de 10dq, ele é muito maior do que Δ1 e Δ2. Então, nós não vamos emparelhar os elétrons na hora de fazer essa distorção. Então, os elétrons que estão em simetria T2G, eles serão remanejados nesses três outros orbitais. E os que estão em simetria EG, no octaedo, eles vão ser remanejados desses dois orbitais da forma como eles estão. Se eles estão emparelhados, eles irão ocupar esses orbitais aqui também de modo emparelhado. Se estão desemparelhados, ocuparão de modo desemparelhado. Então, essa energia, essa estabilização extra do Δ1 e Δ2, não é grande o suficiente para vencer a energia de emparelhamento. E, além disso, o valor de Δ1, ele é maior do que o de Δ2. Experimentalmente, Δ1 é maior do que Δ2. Analisando agora para o alongamento, acontece o inverso da compressão. Os orbitais com componente em Z vão diminuir a repulsão com os ligantes, já que eles estão se afastando. Então, a energia potencial de colocar um elétron ali é menor do que no octaedro perfeito. Já os orbitais que têm componente X e Y vão aumentar a repulsão. Por quê? Porque os ligantes vão ficar concentrados ali em cima desses orbitais. De mesma forma, vamos seguir agora o que foi feito para a compressão. Então, para o alongamento, os orbitais de simetria EG invertem, né? Então, o DX2 menos Y2 aí, ele aumenta de energia, enquanto o DZ2 diminui de energia. E para os orbitais que vieram de simetria T2G, o DXY aumenta de energia, enquanto o DXZ e o DYZ diminuem de energia. E a separação continua sendo a mesma, delta 1 e delta 2, só que invertido, né? O DX2 diminui de metade de delta 1 de energia e o DX2 menos Y2 aumenta em delta 1. Enquanto o DXY agora aumenta 2 terços do delta 2, o DXZ e DYZ diminuem de 1 terço esse delta 2. Então, agora vamos fazer para cada um dos casos e ver quais tem possibilidade de fazer compressão e quais tem possibilidade de fazer alongamento. Então, para um caso de UIN de configuração D1, nós podemos fazer sempre um paralelo com as duas possibilidades, compressão e alongamento. Então, ele já tem energia e estabilização do campo cristalino de menos 4DQ. E se ele fizer uma compressão, ele fica sendo menos 4DQ menos 2 terços de delta 2, porque foi um elétron ocupando agora o orbital DXY. E se ele fizer alongamento, vai acontecer, o elétron vai vir aqui para o orbital DXZ ou DYZ, e aí vai ter um acréscimo na energia e estabilização do campo cristalino de menos 1 terço do delta 2. Esses complexos de UIN de configuração D1, então, eles têm maior estabilidade na compressão, já que esse valor aqui é maior do que esse daqui de baixo. O que não quer dizer que não aconteça também o alongamento. Mas, entre as duas possibilidades, aquela que fornece maior estabilização, ela vai prevalecer. Para a UIN de configuração D2, ele já tem energia e estabilização igual a menos 8DQ. E vejam só, para a compressão, como eu disse, não vamos emparelhar. Então, temos dois elétrons emparelhados aqui, começamos a distribuir esses elétrons desemparelhados, dos de menor energia para os de mais alta energia. Então, fica um aqui no DXY e um outro aqui no DXZ ou DYZ. Se nós somarmos, esse aqui dá menos 2 terços, esse aqui aumenta em 1 terço. Então, no final das contas, nós temos menos 8DQ menos 1 terço do delta 2. Se formos para o alongamento, os dois elétrons ficam aqui em orbitais que diminuem de energia. Então, no final das contas, tem energia e estabilização igual a menos 8DQ menos 2 terços de delta 2. 1 terço de cada um desses elétrons. Como essa situação aqui é a que libera mais energia, né, estabiliza, dá o acréscimo maior de estabilização ao campo cristalino, é que vai prevalecer em uso de configuração D2. Mas também podem acontecer situações de compressão também. Para os íons de configuração D3, a energia e estabilização do campo cristalino já é de menos 12DQ. E na hora que nós fazemos a compressão, a energia e estabilização do campo cristalino fica igual, porque esse aqui diminuiu de 2 terços e cada um aqui aumenta de 1 terço. Então, anula a energia e estabilização causada pela compressão da ligação no octaedro. A mesma coisa vai acontecer pelo alongamento. Esses dois elétrons nesses dois orbitais diminuem de energia o mesmo tanto que esse elétron aqui acaba aumentando. Então, não tem estabilização extra. Então, íons de configuração D3, eles não vão apresentar distorção do octaedro. A única possibilidade é se devido à repulsão dos ligantes, acontecer uma distorção. Mas, caso sejam ligantes pequenos, vai ser difícil ver qualquer tipo de distorção ao longo do eixo Z. Quando nós passamos para íons de configuração D4, D5, D6 e D7, nós temos que analisar as duas situações possíveis, ou de campo forte ou de campo fraco. Então, começando aqui para o íon de configuração D4 em campo forte, vejam só, os elétrons que estavam emparelhados, eu coloquei eles também aqui emparelhados. Só que, obviamente, dois elétrons vão preferir ficar nos orbitais de menor energia. A energia de estabilização do campo cristalino é igual a menos 16 DQ mais uma energia de emparelhamento. Quando ele vai para a situação do octaedro comprimido, fica sendo igual a energia de estabilização original, menos 2 terços de Δ2. Esse aqui vai dar menos 4 terços, mais 2 terços final, menos 2 terços. Quando vai para o alongamento, então, nós temos a situação original, menos 1 terço de Δ2. Porque agora, esse aqui fica menos 1, menos 2, menos 3, mais 2 terços de Δ2. Nesse caso, a maior estabilidade acontece na compressão, então, a maioria dos exemplos serão de íons de configuração D4 com compressão ao longo do eixo Z. Para o íon de configuração D4 em campo fraco, nós temos agora elétrons no T2G e no EG. De novo, nós não vamos emparelhar. Então, os do T2G nós distribuímos nesses dois e os EGs nesses dois aqui. Então, o primeiro caso aqui, que é a compressão, nós temos os três do T2G, um em cada um desses orbitais. E o de simetria EG ocupando, então, esse daqui. A energia estabilidade no campo que está ali originalmente era menos 6dQ e na compressão, o que acontece? Esses três aqui se anulam e fica este elétron com menos metade de Δ1. No alongamento, vai acontecer a mesma coisa. Ficou dessa distribuição que é igual da compressão. Então, os dois têm a mesma estabilidade. Entretanto, o 1 vai prevalecer. Quando os dois têm a mesma estabilidade, é comum que prevaleça, entre os casos, o alongamento. Porque a compressão, ela acontece mais fraca do que o alongamento, uma vez que o alongamento pode ser de qualquer quantidade. Enquanto a compressão existe um limite, você não pode comprimir demais. Já o alongamento pode se alongar bastante a ligação. Então, de modo geral, quando nós temos duas situações de mesma estabilidade, prevalece o alongamento. Para o nível de configuração D5 em campo forte, nós temos dois pares de elétrons. Eles vão tender a ocupar os orbitais de menor energia, como eu fiz aqui. E a energia de estabilidade do campo cristalino original já está aqui, menos 20dq mais duas energias de emparelhamento. E nessa situação, nós temos menos 2, menos 4 terços, mais 1, 2, 3 terços de Δ2. Então, fica menos 1 terço de estabilização para a compressão. Para o alongamento aqui agora, fica menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 terços, mais 2 terços. Então, fica menos 2 terços de Δ2. Esse valor aqui é maior, então tem maior estabilidade no alongamento, que vai prevalecer casos de alongamento. Já a íon de configuração D5, a energia de estabilização do campo cristalino gera zero. Se nós fizermos a distribuição dos elétrons agora do T2G e do EG, esses três anulam a energia da estabilização extra, e esse anula com esse, porque é menos meio mais meio. Tendo justa a estabilização do campo cristalino para íons de configuração D5 em campo fraco, ela vai ser sempre zero. A mesma coisa vai acontecer para o alongamento. Então, não tem estabilidade extra nenhuma. Então, íons de configuração D5 em campo fraco, não ocorrem distorção no octaedro, como foi o exemplo do Hexa Aqua Ferro 3. Íons de configuração D5 com ligante de campo intermediário e gerou uma situação de campo fraco no final das contas. E aí, as ligações eram todas iguais. Para o íon de configuração D6 em campo forte, todos os elétrons estão emparelhados aqui no orbital de simetria T2G, no campo octaedrico, né? Com a energia de estabilização do campo cristalino de menos 24dq mais duas energias de emparelhamento. Ao distribuir os seis elétrons aqui nos orbitais DXY, DXZ e DYZ, nós percebemos que a energia de estabilização do campo cristalino não se altera. A mesma coisa vai acontecer para o alongamento. Dessa forma, não tem estabilização extra, então esses complexos não vão ter distorções. Para íon de configuração D6 em campo fraco agora, aí sim vai aparecer uma estabilização extra, né? Porque nós temos quatro elétrons no orbital de simetria T2G e dois no EG. Nós distribuímos os quatro do T2G nesses três orbitais e os dois de simetria, que são em orbitais de simetria G, nesses dois orbitais. A energia de estabilização do campo cristalino, então, originalmente era menos 4dq e agora fica sendo esse anula com esse, né? Menos meio de delta 1 mais meio de delta 1. E aqui fica menos 2 menos 4 de delta 2 mais 2 terços de delta 2. Então, tem uma estabilização extra de menos 2 terços de delta 2. Se for para o alongamento, nós temos, então, esse anula com esse também. Aqui embaixo fica menos 1 menos 2 menos 3 terços de delta 2 mais 2 terços desse elétron aqui. Na final das contas, fica menos 1 terço de delta 2. Então, tem uma estabilidade extra causada na compressão. O íon de configuração D7 em campo forte, originalmente, é menos 8dq mais uma energia de emparelhamento. E no caso da compressão, esses três pares de elétrons aqui, eles se anulam em questão de estabilização extra e fica esse daqui apenas, menos meio de delta 1. Já na questão do alongamento, vai acontecer a mesma coisa, né? Então, nesse caso aqui, tem a mesma estabilidade, mas, então, vai prevalecer o alongamento devido à maior possibilidade de alongamento, né? Não existe um limite ali para o alongamento. Esses valores de delta 1 e delta 2 podem crescer o tanto que quiser. Para os íon de configuração D7 em campo fraco, a energia e estabilização do campo cristalino, originalmente, já é menos 8dq. Na compressão, então, fica sendo menos 8dq menos 1 terço de delta 2. Por quê? Esses dois aqui se anulam em questão de energia e aqui fica menos 2 menos 4 terços mais 1, 2, 3 terços. Então, fica menos 1 terço de delta 2. Já no alongamento, fica sendo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 terços de delta 2 mais 2 terços de delta 2. Por causa das contas, aqui deu menos 2 terços. E aqui em cima, um anula com o outro. Nesse caso, então, o alongamento tem energia de estabilização maior e vai ter, provavelmente, a maior número de casos. Para o íon de configuração D8, nós temos, então, que para a compressão, não altera a energia de estabilização do campo cristalino, que é menos 12dq, e a mesma coisa vai acontecer para o alongamento, tá? Então, fica menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 terços, mais 2 terços, mais 2 terços, anula-se, né? E que menos meio, mais meio. Mesma coisa vai acontecer aqui na compressão. Então, não tem estabilização extra, então, íon de configuração D8 não apresenta efeito em antelha. Para o íon de configuração D9, agora nós temos 6 elétrons e orbitais de simetria T2g, né? Que estão aqui, e 3 em simetria EG, que fica o par de elétrons ficando de menor energia, enquanto o que está desemparelhado de maior energia, né? E a energia de estabilização do campo cristalino, então, fica menos 6dq, menos meio de Δ1, né? 1, 2, 2 meios, menos meio, né? Pelas contas, menos meio. A mesma coisa vai acontecer aqui no alongamento, né? A quantidade de energia é, em termos de Δ1, igual. Mesma estabilidade, entretanto, né? Eu já mostrei pra vocês, foi aquele primeiro caso do alongamento lá no primeiro slide, que é o hexa aqua cobre 2. E o alongamento na direção do eixo 0 é bem pronunciada, né? Enquanto as outras ligações ficavam próximo de 95, ao longo do eixo 0 é 2,38 AM, né? Isso por quê? Porque o alongamento, ele não tem limite, e aí quanto mais alongado, maior vai ser o valor de Δ1 e Δ2. Pra compressão também, quanto maior a compressão, maior o valor de Δ1 e Δ2, mas a compressão tem um limite, que é a repulsão causada pela compressão, né? Pela aproximação demasiada dos ligantes. Então, nesse caso aqui, as duas possibilidades são possíveis de ser observadas, mas vai prevalecer o alongamento. Então, aqui eu trouxe pra vocês uma tabela resumida de como funciona o efeito de antelha para a configuração D1 até D9. D0 e D10, eles têm energia de estabilização do campo cristalino igual a zero, então não adianta fazer compressão e alongamento, que não vamos ter uma energia extra causada por essa distorção tetragonal. Então, aqui nós temos a configuração, o campo para aqueles íons que têm diferença entre campo forte e campo fraco, a energia de estabilização do campo cristalino em geometria octaédrica e quanto que eles vão ganhar de energia de estabilização com a compressão ou com o alongamento. E tá marcado em negrito aquelas situações que são mais favoráveis. Só que nós temos que lembrar o seguinte, Δ1 e Δ2 são maiores para o alongamento. Por quê? É possível alongar o tanto que você quiser, como é aquele caso mostrado lá no início do hexa aqua cobre 2. O alongamento ao longo do eixo Z era de cerca de 0,4 angstons, né? Enquanto que as moléculas de água ao longo do eixo Z estavam com uma distância de ligação de 2,38, as outras ali em torno de 1,95. Para a compressão, esse fenômeno é barrado pela repulsão, né? Então, os valores de Δ1 e Δ2 são maiores para o alongamento, porque você pode alongar o tanto que você quiser, geralmente uma quantidade expressiva. Sendo assim, o alongamento diminui muito a repulsão entre os ligantes, né? E também diminui a repulsão entre os elétrons do metal e do ligante. E assim, então, os íons de configuração D4 e campo fraco, D7 e campo forte ou D9 prevalecem o alongamento, porque esses são casos em que, em termos de Δ1 e Δ2, os dois, as situações dão iguais. Mas efetivamente o alongamento tem um Δ1 maior, então, como consequência, prevalecem os alongamentos nesse caso. Os demais complexos, como a estabilidade na compressão ou no alongamento também, né? Existem as duas possibilidades, compressão e alongamento. Para os íons de configuração D3, D5 e campo fraco e D8, não existe uma estabilização extra causada pela distorção tetragonal. Como consequência, então, os complexos octaédricos desses íons têm a geometria bem regular, então as ligações não variam muito. E se variarem, é devido a algum tipo de repulsão causada pelos ligantes e não devido a uma estabilização extra causada no campo cristalino. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre as demais geometrias de coordenação. Até agora, nós vimos octaedro, octaedro distorcido e tetraedro. Então, até lá.